salve salve galerinha beleza beleza quem fala aqui é o Jair José Pereira para quem não me conhece eu moro aqui na Suíça na cidade de Lozano tô fazendo essa série aí de vídeos aí que vocês já estão acompanhando a galera tá acompanhando aí tem uma playlist para quem não consegue entender aí que é festa de Santo Luceno no cantão do Jorá uma das maiores festas medievais da Suíça da Europa e engloba toda uma tradição toda uma grande história isso aí e eu quero deixar vocês a par em cima desse vídeo e dizer que a festa esses vídeos que eu já postei aí eu acho que até o número seis foram seis vídeos até então foi da parte do primeiro dia que a gente chegou no sábado tal eu tô fazendo essa narração pós-vídeo pós a gravação para ficar uma gravação manita porque no dia ali não dava para ficar o tempo todo fazendo falando e gravando e prestando atenção então tô fazendo essa gravação pós-vídeo aí a gente passou uma parte do sábado na festa de Santo Santo que o propósito estava muito bonito só que é uma coisa um pouco diferenciada para o brasileiro talvez não tenha muito interesse não seja muito apreciado porque se trata de uma coisa bem longe da 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 visão das pessoas mas é de um certa forma é uma questão uma coisa interessante uma coisa de cultura e é bom sempre saber de alguma coisa quero agradecer aí o pessoal que tá curtindo acompanhando os vídeos aí o José Souza o Paulo Félix que tá sempre com nós aí também o Mário Pedro Marquete Bruno Pereira a Luciano Duarte da tá assistindo os vídeos essa série minha hein o Dicas Graham Wagner Sansão o Art Boston também Francisco Carlos Oliveira Gabriel Rogério Tomaszewski tá assistindo aí escrever até em francês pra mim Bilatã Pimentel José Cícero Santos também o eu pensei que não dá pra fazer não é nome feio Bucetossauro aí o cara botou pro seu dono não sei Flávio Lemos Cândida Lacerda Oi Pereira beleza Lucie Alves Lucie Alves Silva tá sempre acompanhando Alessandra Leca é Luciana Fernandes Bruno Matos Thiaguinho aqui da Europa também tem um canal é Thiaguinho na Europa muito bacana assistiu o canal dele e pessoal é uma coisa muito legal essa festa porque você vê como que era o mundo na época né muito muito diferente do que a gente hoje de qualquer forma esse povo aí trouxe um pouco pra gente da cultura do 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 realismo que era nesse nessa época e os artesões essas coisas Rodrigo Armeginil Armeginil do Tamestil o Bastião do Goiás o Rodrigo Armeginil tá perguntando algumas coisas aqui sobre a festa isso aqui é o pessoal que assiste o vídeo anterior hein a Margarete Oliveira um abraço Margarete aqui da Suíça tudo de bom meu querido e o Bilatã Pimentel tá também acompanhando direto aí o a série o Marcos Lima é quem mais tá por aqui deixa eu tô olhando os outros vídeos aqui o Lucenaldo Honorato parabéns obrigado dirigindo Caminhão Lima disse parabéns muito obrigado Lucie de novo tá aqui Deusdete Carvalho Paulo Félix tá em todas o Brasil o Bastião do Gás a Betânia Melo olha ela aqui de novo tudo de bom o Melb Game e o Matheus Silva bom galera então aqui a gente tá indo pra França porque a festa era no cantão do Jura numa cidade chamada Santo Sérgio e aqui a gente tá voltando pra França no hotel que a gente ficou num hotel lá na França que é um pouco mais mais é como dizer menos movimentado e conseguimos uma vaga ali perto ali da França que é uma maré não me lembro aqui exatamente estamos na França mas é o caminho que a gente tava fazendo e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar as casas paisagens para vocês e vendo um pouquinho desses lugares bonitos como que é a Europa como que é isso é mais para a parte interior e os cantões a a cultura e os carros e tudo que vocês estão vendo aí fazendo esse vídeozinho para mostrar para vocês a gente passou o sábado aqui a gente tá nós estávamos voltando o hotel depois eu vou passar o próximo vídeo aí que é a parte que a gente ficou na festa à noite que era a sensação lembrando que eu não fiquei permanentemente dentro do da festa os três dias são três dias de festa né então perdi muitas coisas alguns espetáculos algumas coisas que não tava dentro do do cronograma ali a gente acabou perdendo e essa jogada de câmera aí porque eu não fixei esqueci meu suporte em casa e tava sendo segurado ali pro pelo camão então ficou meio balançando balançando a câmera aí mas não queria perder a imagem não queria perder se esse lugar bonito para mostrar para vocês estamos retornando para o hotel e depois a gente voltaria é a noite no caso para ver os espetáculos à noite no na festa foi muito bonito é uma coisa que eu nunca tinha visto diferenciado uma cultura diferente é igual tem no brasil também né tem o são joão tenho a festa farroupilha no 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 rio grande do sul é tem diversas outras festas não sei se que festa que tem no estado vocês assim que é grande cita para mim aí no 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 comentário eu gosto de saber também aprender um pouquinho de cada coisa eu vou ler depois então por exemplo se você mora em determinada de cidade fala para mim olha aqui que já tem que ter se dar a festa da laranja tem a festa do 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 em homenagem a são sebastião em homenagem a a inauguração da cidade alguma coisa assim é legal saber coloca nos comentários para a gente saber depois agora a terminando esse vídeo eu vou passar para a parte noturno do da do da festa tá quase acabando a série aí depois eu vou tenho vários vídeos eu acho que eu tenho que postar mais vídeo durante o dia porque é muito vídeo tá sobrecarregando meus pendrive e eu vou ter que postar os vídeos para não ficar perdido aí no limbo o lugar é muito bonito os lugares é interiores aí que vocês estão vendo assim é tudo cidadinho de interiores umas cidadinhas são aconchegantes são é diferente uma das diferenças que você já pode notar não se vê gente na rua não se vê gente zanzando sem fazer nada é diferente do Brasil gente não é que o lugar é fantasma é que na verdade é né se você for analisar pelo ponto de vista que a gente vê no Brasil é um lugar fantasma mas é diferente a cultura em si as pessoas não ficam andando na rua é diferente do do sul-americano é que fica andando na rua inventando coisas andando com carro de som fazendo barulho gritando assando churrasco no meio de qualquer calçada é nos bares bêbados gritando aqui não tem não sei o pessoal se acomoda dentro de casa faz suas atividades dentro de casa e saem também né que nesse caso aqui tem as festas tem os clubes tem as piscinas tem os parques de diversões tem várias outras atividades pessoal no verão consegue sair no inverno fica tudo trancado dentro de casa como se fosse um urso invernando mas é legal é gostoso de ver é o pessoal se reúne mais em café é panificadora aqui aqueles fala é bom jovi né essas coisas aí bom jovi é restaurantes é o que a cultura deles aqui da Suíça nessa parte lembrando lembrando sempre lembra os vídeos cada cantão que é como se fosse estados no Brasil tem suas culturas suas leis diferentes na maioria são quase que sempre iguais mas é muda varia muito de cidade para cidade de cultura regional para cultura regional tem cidades grandes na Suíça que tem um comportamento tão diferente você quer encontrar balada fervo coisa assim você tem que ir para uma cidade grande Zurich Lucerna Berna Genebra essas coisas aí que cidade interior é tem um ritmo de vida bem melhor e eu acho que ainda acaba sendo mais tranquilo prefiro assim a bandeira da Suíça top das galáxias né e olha só gente eu fico encantado de ver isso essa nossa energia gosta assim olha ó olha só gente linda aí uma cidade bonita jovão das pessoas essa estrutura as igrejas aí patro tem essa essa parte assim que a gente acaba se encantando mesmo sem ter nada pra você se dividir porque é um silêncio é tranquilidade e isso varia de pessoa pra pessoa tem gente que já não gosta tem gente que gosta de mais agito, mais firme mas eu eu confesso pra vocês que é impressionante de ver a limpeza, a cultura a beleza, tanto arquitetônica da cidade como dos campos e por lugares assim vamos passar aqui vamos parar num lugarzinho pra gente tomar um um café na verdade eu tomei cerveja, eu não tava dirigindo quem tava era a minha madrinha então vamos explorar essa cidade aqui, tem um café muito legal olha que lindo aqui, cara eu fico de cara de ver esses casarões assim dessa cultura antiga meu pai olha aí que toque vou deixar o carro aqui e vamos lá dá um joinha vídeo e aí dois eu e ? Obrigado.